Ô, corrente Zera, como que estoura a porra da corrente? Olha que sacanagem! Salve seus loucos, como é que é? Cês tão de boa, mano? Valeu geral que tá acompanhando nosso rolê aqui no canal A galera que acompanhou no vídeo anterior, mano Um treino lá com os monstros de São José dos Campos Deu pra me tirar um rolêzinho? Cês viram um driftão no final? Agora é o seguinte, aconteceu uma fita lá, mano Eu mostrei no meu Instagram, tá ligado? Se você não conhece ainda, segue aí Wagner Silva, underline freestyle Fiquei o tempo todo fazendo uns stories lá, mano O motor do Chuck lá, escapou a corrente da SRED Suzuki SRED 750 Escapou a corrente, arregaçou, mano E eu gravei, queria trazer pra vocês aí A nível de trocar experiência, mano Eu acho que é uma parada da hora Tudo que eu puder aprender Tô sempre falando sobre essa moto aqui, as coisas que eu aprendo E dica de manobra também, a gente troca com outros pilotos E a tendência é, tipo, compartilhar mesmo, mano Acho que todo mundo vai plantando sementinha A gente evolui junto Tamo junto? Ajuda a nós a chegar nos 200k de escrita aí, ó E deixa o dedo no joinha aí, mano Fica ligado nos próximos vídeos Se liga no vídeo da moto do Chuck aí, o que aconteceu? Mas, rapaziada, nós tamo no treino Olha a mancha de óleo, pai Não, não viu não, foi na verdade Ô, corrente zera, como que estoura a corrente? Olha que sacanagem pro Chuck, galera Oi? Não sei se é na emenda que quebrou Ah, Chuck, emenda que registrava, Chuck Juvenil Olha que sacanagem, velho A mão do Chuck estourou a corrente Provavelmente machucou alguma coisa na carcaça Acabei de comprar essa corrente 350k pra cá Não, pior que não Já desmontou tudo, tirou o peão, tirou tudo Corrente de cabalga, não é? Caralho Isso aí, ó, é de trava Tem que ser corrente, caralho Chuck, felizmente não é o que nós quer, pai Que merda, mano Eu fui vítima disso e você foi duas vezes, né? Olha a carcaça, caralho Aí, ó, o pedal da carcaça aqui, ó Com certeza, olha a bomba aqui Até a bomba saiu pra fora Aí, o cara, a bomba pulou pra fora Olha o pedal da carcaça aqui, ó Aqui, ó Olha o pedal da carcaça, é Isso É, só desse que me põe É, deu ruim Ó, graças a Deus, Chuck Não pegou na sua perna É, Chuck, imagina você tá na manobra O bagulho da merda Não é o que nós queria, pai Mas aí O engrovinhou ali, tropelou A bomba d'água ali, galera Pulou pra fora Ah, não quer isso aí pra ninguém, não, mano Mas é o seguinte Muitas vezes é melhor acontecer isso aí com a motoca Que acontecer com alguém, tá ligado? Machucar Na minha já aconteceu Na do Chuck é a segunda vez Aqui, ó Tá duro assim mesmo? Não, mas e a carcaça? Oi? E a carcaça? Não, a carcaça é de menos Até os olhos do eixo, né? É, entortar o eixo igual a conta que a última vez Entortou o eixo de novo Chuck, faz quantos dias que você fechou o motor? Uma semana Uma semana Primeiro treino, primeiro treino hoje Tinha entortado o eixo do pinhão Ninguém quer, mas o redão Redão não aguentou a pressão do... É que o Chuck é muita pressão É, é Chuck Jensen Aê, Chuck Aê, Chuck Se a Israel não aguentou o seu, o que vai aguentar, viado? Quer a CB1000? Mike Gerson O que você fala aí, Piu? Ele falou, agora é F4 Ou aquela tal daquela... Mil, mil caras de burra lá Da branca e preta Cuguita, hein, lá? É, aquela lá A 1000 RR É Fireblade lá É, ela mesmo Aê, ó, os caras que é o bagulho mais bruxo Amadim, Bu, e aí? O que você tem aqui lá, lá? Ele é vagabundo A cara do japonês, ó Tá triste Ruim Tá todo mundo triste Aqui o Portugal MC? Tá tipo um filho Tá E aí, Léo? Nem falo pra você aí qual que é o BO que deu aqui, viu? Que você Olha o mecânico aqui também, ó O Kikão, piloto da CBR 600R Galera, mas só pra vocês saberem aí, mano Portugal achou ali, ó Tá vendo a travinha aqui, ó? Aquelas emendas De correr a travinha Portugal falou, mano Põe aquela de rebite Aquela que abre Vou mostrar na minha ali pra vocês Como é que é de rebite Nave, velho Moto grande Com trava de... Tentar mostrar pra vocês aqui, ó Desligar a chave da minha aqui A chave da minha aqui, mano Tô procurando aqui, mano Aqui, ó Essa aqui, ó Não é trava Se espanca o rebite Entendeu? Sacanagem, mano Mano, eu não quero isso aí pra ninguém Mas como eu disse, mano Muitas vezes é melhor quebrar a motoca Do que machucar o irmão, tá ligado? O Chucky tá aí, ó O Chucky tá firmão Aí, vocês viram aí? O Chucky mandou até uma foto pra gente aí, ó O motor já tá aberto na mesma semana Então, é isso aí, mano O Chucky é parceiro demais, mano Tem uma loja de peças em São José dos Campos Tá aí o telefone da loja dele Se vocês precisarem de peças Vai pra cima O moleque é brother mesmo Já fortaleceu peça aqui Na 300 que eu tinha Parceiro Então, é nóis Se inscreve no canal aí Tô pedindo mesmo Porque eu tô ligado que vocês gostam de moto Eu gosto também Eu vou aqui tirar um rolê Porque é o seguinte É o que eu gosto Fizinho de tarde Depois do trampo Tem coisa melhor 200k de inscrito Pneu traseiro Vai estourar Demorou? Vamos ver Tchau 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 Tchau